Olá pessoal, hoje vou trazer-vos aqui a minha opinião sobre uma grande série da HBO, I Know This Much Is True. Digo-vos já que sempre, até falei nisso há uns tempos numa live com o Ricardo, eu acho o Mark Ruffalo um bom ator, sim senhora, mas não acho um excelente ator. I'll rephrase, não achava. Papel da vida do Mark Ruffalo nesta série, não vos passa pela cabeça. Então, HBO, quantos episódios? Penso que seis. E nós temos aqui, isto é baseado num livro, salvo erro, temos aqui o Dominic, que é o Mark Ruffalo, e temos o Thomas, que é o Mark Ruffalo também. O que é que acontece? O Mark Ruffalo teve que engordar, ou seja, primeiro filme, eu não sei como é que eles fazem isto, filmou tudo como normal, como Dominic, e depois engordou 15 quilos e foi filmar as cenas do Thomas. É que depois eles, quando estão juntos, exemplo, eu estou a ver uma série, desculpem, já terminei, estava a ver uma série que já falei aqui também, quer dizer, não sei qual vídeo vou para o primeiro, mas que se chama Truth Be Told. Lisa Kaplan faz de Gémeas. E essas cenas estão filmadas como eram há 10 anos atrás, quando elas se estão a agarrar, vocês percebem que é uma atriz que não é ela, que está de costas. Há ali sete truques que vocês percebem que, e até quando aparecem elas duas, por exemplo, na igreja, uma ao lado da outra, vocês apercebem-se que a imagem está diferente. Nesta série, Qualidade, HBO, eu não sei como é que eles fizeram isso, quando eles chegavam, quando eles se abraçam, quando eles estão a andar lado a lado, não há nada, esteve com a qualidade de imagem e dos efeitos ao longo dos anos, vocês não notam que é a mesma pessoa. Não há os frames, aquilo está tudo encaixado demais. Então, o gordinho, que é o Thomas, é esquizofrénico desde pequeno. Quer dizer, desenvolveu-se mais no final, no início da idade adulta, quando ele era estudante universitária. Eles viveram sempre os dois juntos. Papulaço, mas isso eu não esperava. Apenas ela, a pena dela não apareceu muito. Uma excelente atriz, Melissa Leo, é a mãe deles. Sofria muitos abusos do padrasto. O padrasto é uma besta, mas foi o único pai que eles tiveram os dois. É uma personagem importante nesta série. Depois temos, gosto muito dela, já vos falei, é a Mrs. Fletcher, outra série de HBO deste ano. Catherine Hannah, ela é espetacular. Tanto para o drama como para a comédia, mas não percebo porque é que ela ainda não deu o pulo, porque ela já devia de ser uma A-list actor, e não é actress. Ela faz de... Ex-mulher do gêmeo bom da cabeça, para vocês perceberem, porque se eu for dizer os nomes, vocês depois não sabem. Do gêmeo bom, eles perderam uma filha, então, obviamente, o casamento foi ao ar, mas continuam amigos. E durante toda a vida, este gêmeo bom, o Dominic, vai ter... É o suporte do irmão esquizofrénico. Que papel! Depois entra também Juliette Lewis, maluca como sempre, que é a tradutora, que vai traduzir as memórias do avô italiano dos gêmeos. Vamos descobrir muitos podres naquela família, um historial de certos comportamentos, que não são... Não quero dizer normais, mas de certos comportamentos. Depois existe também aqui uma história no meio com uns índios, também, que tem a ver com a história, pronto, não interessa. Mas, como vos disse, A Intenção é uma série muito parada, praticamente uma hora cada episódio, o último episódio acho que até é mais do que uma hora, mas vale pelo papel do Mark Ruffalo. Paloca, tens que ver, confia em mim, vais gostar. O que este homem faz pelo irmão? É um amor incondicional e é como é que as pessoas, quando têm familiares nestas situações, o que é que têm que fazer para ajudar e o que é que as pessoas com estes problemas mentais, estas depressões, estas esquizofrenias, também, o que é que passam? Também, Rosie O'Donnell, grande papel, é da Segurança Social, ela. Vai, ela está numa institution, mas vai ajudar o irmão, os dois irmãos. Gostei muito, gostei muito desta série, não está nos melhores do ano, em termos de argumento, mas em termos de interpretação, vocês sabem que eu raramente me engano. escrevo o que vos digo, Mark Ruffalo vai ter, ou ganhar, quiçá, a melhor ator gramático nos Emmys do ano que vem, nos Golden Globes, depois estamos cá para comentar. Sabem que eu raramente me engano, é um feeling que eu tenho. E se vocês quiserem ver, depois, ou se virem, comentem, porque eu acho que vocês vão gostar, mas já vos digo, não é uma série para todas as pessoas, está bem? Mas se tiverem paciência para ver, eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Tchau!